Pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto onde quer chegar O seu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da sua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, vete balanço, meu amor Me avisa quando for a hora Não ligo em pressas, caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, donas da sua alça Pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto onde quer chegar O seu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da sua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, vete balanço, por favor Me avise quando for embora Pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo de estar E simplesmente, etc 160 160 160 160 160 170 170 160